A raiz mais remota disso é a própria inversão do tempo, na medida que todos os critérios de julgamento moral perderam o seu conteúdo substantivo e se transformaram em referências temporais. Portanto, é bom quem está a favor do futuro tal como os supostos donos do futuro o concebem. Portanto, se o futuro é o socialismo tal como eles o concebem, tudo que está contra é mal e tudo que está a favor é bom. Esta ideia penetrou tão profundamente na cultura ocidental que os próprios chamados conservadores são incapazes de raciocinar fora disso. Então eles tentam se apresentar, por sua vez, como se eles fossem os donos do futuro, o que implica é que eles têm que ser até mais socialistas do que os sociais. E isso é um claro sinal de debilidade intelectual. Se você não tem a capacidade de você fazer a crítica profunda dos próprios fundamentos do vocabulário, você vai ter que ceder ao vocabulário do seu inimigo. Então você tentará parecer que você não é reacionário, que você é até mais progressista do que o seu adversário. E isso, evidentemente, desvia o foco da discussão. É uma estupidez imaginar que todas as questões referentes ao bem e ao mal podem ser equacionadas em termos de progresso e atraso, mesmo supondo-se que nós sabemos exatamente onde o progresso vai terminar. Então essa rede de ilusões hipnóticas criada pelo vocabulário revolucionário é a primeira coisa que nós temos que jogar no lixo. É inútil tentar concorrer politicamente com essa gente, se você já é escravo dela do ponto de vista mental e intelectual. Então longe de tentar escapar desse tipo de julgamento, nós devemos mostrar o nosso desprezo por ele. A maneira de fazer isso é mais simples. É simplesmente não aceitar a discussão nesses termos. Eu vou lhe dar um exemplo. Uma vez um indivíduo me chamou de fascista num debate. Eu respondi, fascista é sua mãe. Ele então se fez descandalizado e disse, ah, o senhor não está preparado para o debate democrático. E eu respondi, quem não está preparado para o debate democrático é sua mãe. Ele ficou quieto e eu continuei com as minhas explicações. É exatamente assim que se deve tratar essas pessoas. Porque eles se dão, inclusive, o privilégio do monopólio de insultar. Chamar as pessoas de fascista ou de nazista é um insulto monstruoso e eles nos tornaram uma coisa habitual. Então, se um indivíduo se dá o direito de me chamar de fascista, ele me concede automaticamente o direito de xingar toda a sua família, do que eu quiser. Porque se eu disser que a mãe dele é uma prostituta, isso é menos grave do que chamá-la de fascista. Então, ou seja, o recurso é um insulto nesses momentos. Repõe as coisas nos seus devidos lugares. Porque se você me chama de fascista ou nazista, você está me atribuindo crimes hediondos. Ao passo que a senhora, sua mãe, somente comerciava os seus próprios válvulos sexuais e não fazia mal a ninguém. Então, esta é uma das técnicas para você quebrar esse tipo de... Claro que você pode também dar uma resposta mais intelectualizada, mas você não deve dá-la a essas pessoas. Você deve dar as explicações devidas a um público que as merece. Por exemplo, nós podemos explicar que nenhum comunista tem o direito de chamar ninguém de nazista, porque o nazismo jamais teria chegado a ser um perigo para a humanidade se não fosse a ajuda e incentivo que recebeu do Nelson Guerra. E ao Sintal Bichon, hein? Há pelo menos 30 anos. A não ligar absolutamente para o que ignorantes pensam a meu respeito. Porque se eu sei do que estou falando, se eu estudei o assunto, por que eu tenho que ficar intimidado se o ignorante tem uma opinião negativa a meu respeito? Isso somente é a prova de que é o ignorante mesmo. Há muitos anos atrás eu coloquei para mim a seguinte pergunta. Quantas pessoas eu quero que gostem de mim? Por acaso eu preciso do amor da humanidade inteira? É claro que não. Minha mulher gosta de mim, meus filhos gostam de mim, meus amigos gostam de mim e meu cachorro gosta de mim. É mais do que eu mereço. Por que eu devo ficar tão triste se um guante de ignorantes que eu nem conheço não gostem de mim? Acontece que a cultura de hoje em dia torna as pessoas cada vez mais dependentes da aprovação alheia, criando uma espécie de escravidão mútua. São crianças dependentes, necessitadas da aprovação da mãe. Isso é uma vergonha. Dependentes. E sobretudo, que diferença faz? Então, por que nós temos que ter medo de olhares maliciosos, risadinhas cínicas? Que mal essas coisas, que mal real essas coisas podem nos fazer? É um poder mágico apenas, é? E esse poder se desfaz, então você não tem mais medo dele.